Tá me assustando, né? Meu ex, meu aniversário, tá chegando. Então, parabéns. Parabéns. É quando? Mês que vem. Mês que vem, né? Até lá... Tu tinha me perguntado... Tu tinha me perguntado o que eu queria de presente. Não foi? Foi. Aí tu vai querer o quê? Ah, já sei. Já sei. Uma baladeira. Pra tu caçar mais eu. Não é o negócio de baladeira, não. É o quê? Eu quero que tu pague pra me pôr silicone. Silicone? Tu vai colocar silicone? A conversa é essa? Fica legal, bonito. Aonde? Tu sabe, né? Do que eu falo. Tu não já sabe? Será que vai dar certo? Lógico que dá. Ah, aquele negócio que as mulheres colocam, né? Aí fica tudo inflamado. Não, não inflamam nada, não. Coloca atrás, coloca na frente. Aí, quando pula assim de ponta dentro do assunto, não afunda não, né? Não, não sei disso, não. Que não precisa das camas de ar, de boia, pra boiar. É? Tu vai botar isso aí? Uhum. Aonde? Como é que tu vai botar? Quero colocar em dois lugares. Em dois lugares eu quero colocar. Em dois? Uhum. É demais, não? É nada. Sim, mas me diga uma coisa. Silicone nunca é demais. É. Mas me diga uma coisa. Nós moramos num sítio, né? Aí, tem isso aqui? Aqui não tem, né, Mau? Tem que sair pra fora, pra colocar fora. Sim, tá saindo pro terreiro, né? Ah, meu Deus do céu. E que a pessoa é abestalhada desse jeito, hein?